Oi, oi, meus xuxuzinhos! Gente, estamos muito turistas! Gente, estamos muito animadas, a Nenê acabou de falar também pra mim, meu amor, não é por nada não, mas eu tô muito animada. Tô mesmo, gente. E hoje começa o nosso passeio, nós vamos conhecer vários lugares, eu quero o roteirista Vinícius, né, que vai estar com a gente, da agência Jalapão Titãs. Eu vou deixar pra vocês a agência aqui na descrição do vídeo, tá, que nós fechamos esse roteiro e eu vou pedir pra ele explicar todos os lugares que nós vamos, eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar um pouquinho o nosso momento também, quero gravar muito, quero tirar muitas fotos. Vai ser muito bacana, eu vou amar. Vai ser muito legal, muito animado, vou mostrar muitas coisas aqui por completo pra vocês, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, não deixa de dar aquele like. É isso aí, galera. Se inscrever aqui pro canal e ativar o sininho, né, amor? Muito bem, com certeza. Bom, então eu vou descer agora porque o Vinícius já tá esperando a gente lá na portaria e nós ainda temos que entregar a chave aqui desse hotel onde nós estamos. Como eu falei no vídeo anterior, nós paramos em Palmas e hoje nós vamos pra Jalapão junto com a agência Jalapão Titãs. Então, bora pra essa viagem! Vem com a gente! Gente, estamos agora passando aqui, Ponte Alta. Agora vamos fazer uma trilha aqui bem de leves. Jalapão Titãs. Ele disse que é bem curtinho. É Keniel, né? E o Sussu a Pará. Sussu a Pará. Vamos ver. Vamos lá. A floresta tem uma recepçãozinha, ó. Aqui tem arara. Tem pato-mergulhão. Tem pato-mergulhão. Tem sussu a Pará. Eita! Onça-pintada. Seriena. E tem esse lobo-guará aqui, ó. Tá vendo? Gente, olha isso. Ele disse que é, tipo, todos os dias, todas as épocas do ano. A água, ela vai minando da pedra. Tá vendo, ó? Ela vai minando da pedra. Olha que lindo que é. Aqui. Olha isso. Que coisa linda aqui. E aí, mozinho? Tá lindo. Lindo, né? Lindo demais. Olha aqui. Real, mina. E, gente, muito quente. Tá muito calor. E aqui tá geladinho. Tá minando água da pedra real. Você vê nítido. Que perfeição. Que coisa linda. Agora eu vou tirar minhas fotinhas. Gente, aqui as pedras parece que é esculturada. Preferir ficar descalça é melhor. Nossa, que lindo. Gente, olha que coisa linda. Nossa! Olha a água brotando de dentro da pedra. A neném também tá encantada. Olha como que ela fica. Uh! 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 Tô voltando. Ah, então pouquinho tempo. Ah, eu me apaixonei. Muito mágico. Lindo demais. E aqui tá quente. Como ela pode brotar água, gente? E aqui é a serra. No meio da serra. É esse lugar. Gente, é estrada atrás de estrada. Mas nós estamos amando, né amor? Nós estamos conversando, contando histórias. Estamos... É, e a vista do começo ao fim é natureza, é mato, é verde, sabe? É muito bom. Até agora eu não vi uma onça, mas eu tô doida pra ver. Olha uma corujinha. Olha que fofa! Ela é muito fofa! Eu sou apaixonada por coruja. Gente, paramos agora pra almoçar. Agora são uma hora. A gente tá até atrasada. Mas vamos almoçar agora e depois nós retomamos. E olha só que gostoso esse ambiente, gente. O chãozinho é de areia. Olha isso. E agora nós vamos sentar aqui e vamos comer. Tá com fome, amor? Muito. Vamos lá. E aí vai se servir agora. Hum, caseirinha, hein amor? Do jeito que você gosta. E tem umas redes. Olha só. Mas nós vamos pegar a estrada aqui, nós vamos conhecer outro lugar. Essa rede tá falando. Deite em mim, deite em mim. Eu vou me trocar. Vamos trocar o nosso look pra gente tirar mais fotos. Vai falar já do meu vídeo. Vai? Fala, para de vergonha. Gente, ele tá morrendo de vergonha, mas ele é um barato. Aqui onde nós estamos é Rio Novo. É, estamos no Rio Novo. É o segundo maior rio da América Latina em água potável. 100% potável. E o nome do rio aqui, da prainha, é? Prainha é Coração do Jalapão. Ah, aí, tá vendo? Foi de boa. E ele vai aparecer muito nos meus vídeos. Porque eu quero mostrar assim, realzão pra vocês. Eu aqui com a Ring Light no meio. Bora, amor. Gravar nossos videozinhos, tirar foto. Olha, tá cheia, gente. Tem bastante gente aqui hoje. Troquei de biquíni. Eu e a Neném combinando sem querer, né amor? Verdade. Praia do Coração do Jalapão. Chegando aqui já tem uma plaquinha, entrada. E vamos lá. Gente, chegando aqui como é. Tem bastante gente, tá vendo? Olha isso. Olha só. Como que é. Olha. Que top, gente. Estrada de novo. E agora nós vamos conhecer o recrutamento das ruas, gente. Tá fazendo um tempinho de chuva, mas a chuva não vai nos pegar. Amém? Amém. Vai chover pra lá ou vai ser uma chuva passageira que não vai estragar. Então é isso. Um pouquinho mais de estrada, uns 30 minutinhos e bora lá. Eu tô tentando tirar foto. Bora. Ó a centoareta do meu olho. Meu filho! Árvore do desejo, ó. Ali a galera tá tirando foto, ó. Tudo em cima do carro. Nós vamos estacionar ali. Pra gente tirar. Pra que possamos pegar essa vista maravilhosa. Tô dentro do carro, não tá dando pra ver. Mas eu vou postar a foto pra vocês. Olha só que vista linda. E agora nós vamos tirar aqui. Recanto do nosso. Bora? Árvore do desejo. Desejo muito amor. Ela vai depois tirar foto. Opa! Gente, ele aqui, ó. Coitado. Tá tirando muito de foto da Thaís. Porque eu mesmo não sei tirar quase foto nenhuma. E ele tá tirando umas fotos muito lindas. Umas fotos bacanas pra ela, ó. Além de tá levando os turistas, o cara tira foto, ó. É, mil mutilidades. Vamos indo onde, amor? É, no canto das dunas. Recanto das dunas. Nossa, muito animado. Sonzinho, galera tirando foto. Brincando na corda. Ó. Gente, eu tô descalça. Nenê, tá bom. Nenê, tá bom. Tá bom assim, né? Tô descalço, né? É, bom. Descarrega o corpo nessa areia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É isso, é sério. Ah, meu Deus do céu. É isso, é sério. Essa serra o quê? Tem seis quilômetros de largura e vinte e dois quilômetros de extensão. Caraca. E nós estávamos tão longe, agora nós estamos pertinho, ó. Vinícius, aonde nós estamos indo agora? Dunas do Jalapão. Dunas do Jalapão. Gente, ó, eu vou deixar o Instagram desse roteirista aqui pra vocês na descrição do vídeo. Quando vocês virem pela Titãs, falam que vocês querem vir pelo Vinícius. Vocês vão ver só. Esse homem é um barato. Fala que ele está sendo meu fotógrafo, a louca. Minha atividade. Minha atividade. A Neném se dedicou muito com ele, né, Neném? Gente boa. Neném, o passeio é eu, você de casal, Neném. Deixa as amizades pra lá. Bora. Estamos numa trilha. Olha que lindo. Nós vamos lá pra cima, ó. Lá onde está aquela galera. Olha, gente, tem esse caminhozinho. Ah. O Neném falou que tem que ser rápido, senão as piranhas entram. Vamos subir lá, gente. Produzimos bastante fotos aqui. Olha só, é um riozinho, né, tipo um laguinho, um caminho de água que passa aqui no meio. Entre o lugar onde nós estávamos e a Dunas, que é onde agora nós vamos subir ali e vamos lá. Vamos subir? Vamos. Tá pronta? Tá com fôlego? Bora. Gente, eu tô... Assim, é o último passeio. Bora, galera. Agora nós vamos fazer o pôr do sol. Gente, que coisa linda. Linda. E aí, amor? Força, vida. Não posso falar. Aqui, ó. Já estamos indo. Gente, é muito lindo aqui. Nossa, o meu óculos está até torto. Tô um pouco cansada que a gente tava dançando. Fiz até o nosso roteirista dançar. Foi muito legal. Tiramos muitas fotos. Gravamos muitos vídeos. Aproveitamos muito. Pena que nós não conseguimos pegar o pôr do sol por conta das nuvens. Mas está lindo mesmo assim. Nossa galera está indo. E é isso. De novo. Um, dois, três. Já. Olha pra lá. Pode falar. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai. E aí, amor? O que você tem a dizer desse momento? O que eu não conhecia esse lugar antes? Ai, estou muito feliz. O céu está muito lindo. Agora nós estamos aqui fazendo nossa trilhinha para voltar. E nós vamos agora, amor? Jantar. Depois nós vamos para o hotel, porque não vai dar tempo da gente ir para o hotel tomar banho. Então nós vamos jantar primeiro. É bom que depois a gente fica descansando. Porque amanhã tem muito fervedouro. Que inicia outro vlog. Então é isso. Estamos esperando a galera. Nós estávamos lá. Lugar mágico, maravilhoso e surreal. Se eu pudesse eu passava um dia a cada lugar que eu conheci hoje. Né, amor? Com certeza. Mas, nossa, gente. Eu estou com uma saudade da Valen. Eu estou... Eu sei que ela está com a Pepe. Eu sei que ela está bem. Mas, nossa... Sabe, eu só quero ver uma foto dela. E desde a hora que eu acordei, eu não vi ela hoje. Eu não recebi foto, porque ela acordou mais ou menos umas nove horas. E quando foi sete horas, nós estávamos já sem sinal. Porque nós pegamos a estrada. E assim seguimos sem sinal a viagem toda. Então, eu estou super aflita. Perguntei se tem Wi-Fi. Eles disseram que sim. E a primeira coisa que eu vou fazer... Nossa. É mandar mensagem para a Pepe. Pepe, está tudo bem? Talita? Ligar para o meu vídeo. Porque, nossa... O meu coração está assim, ó. Doido para ver ela. Nunca fiquei tanto tempo longe da minha bebê. Saudade do meu bebezinho. Saudade do meu namoro. Falando mamãe, tetê. Para, senão eu vou chorar. Eu não vi em vlog nenhum. Não tem banheiro. Acabei de fazer xixi no mato. E eu achei que eu não ia conseguir. A outra está ali, penando. Gente, aqui não tem banheiro. Então, nós dá o jeitinho, né? Só não jogar o lixinho na natureza. Comer churrasco. Né, amor? Comer dia bem caseira. O som de forró. Adoro. A neném ama churrasco. Falei que eu ia mostrar a real para vocês. Então, estou mostrando. Acabamos de chegar no quarto. Muito aconchegante. Vou tomar um banho que eu estou cheia de areia. Mas, eu estou chorando porque eu estou com saudade da Valen. Já estou morrendo de saudade dela. Agora, eu sinto saudade dela a todo momento. Mas, essa hora é a hora que bate. Enfim, daqui a pouco eu vou ligar para ela. Estou só esperando ela chegar em casa. E vou ligar para ela. E arrumar as coisas também. Que a minha gente tem passeio. Viagem segue. Porque eu sei que ela está bem. Eu sei que ela está de boa. Mas, eu choro. Porque eu sou uma mãe boba. Eu sou uma mãe muito dependente do meu bebê. Agora, eu estou mais calma. Falei com o meu bebê. Ela nem ligou para mim. Eu falei. Neném, por que eu estou chorando tanto? Porque ela não ligou para mim, literalmente. Bom, eu ia secar meu cabelo. Mas, as tomadas são todas 220. Quase queimei meu secador. Descansar assim mesmo. Que daqui a pouco, nós temos que acordar. Para o segundo dia de passeio. E amanhã, vamos conhecer os fervedouros aqui do Jalapão. E eu estou muito ansiosa. Porque vocês sabem que eu amo água. Vou deixar mais uma vez aqui para vocês. A agência. Onde nós fechamos o nosso pacote. Dessa viagem maravilhosa. Que eu e o Neném estamos fazendo. E é isso. Não deixe de dar o like. Se inscrever aqui para o canal. Tá bom? E ativar o sininho. Para toda vez que eu postar vídeo. Vocês receberem a notificação. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de